Olha aí, temos uma nota tranquila, veio muita gente boa, Manuê Ideal, que disse que participaria do World Games e nós fomos lá e conferimos. Parabéns, Manuê! Esporte Campeão, oferecimento SESI, pelo futuro do trabalho. Faça já o nosso vestibular online e vencer o MJ. Santa Juliana, a que melhor qualifica e arte cores, impressão digital.